Atenção pessoal Põe a vasilha na goteira, quem quiser Vai chover mulher, vai chover mulher Põe a vasilha na goteira, quem quiser Eu fiz um furo no telhado do meu quarto Pôs um colchão de qualidade em minha cama E tem mulheres que admiram o conforto E sendo assim não tem uma que reclama Vai chover mulher, vai chover mulher Põe a vasilha na goteira, quem quiser Vai chover mulher, vai chover mulher Põe a vasilha na goteira, quem quiser Vai chover mulher, vai chover mulher Põe a vasilha na goteira, quem quiser Vai chover mulher, vai chover mulher Põe a vasilha na goteira, quem quiser Quando chover a mulher da minha paixão Certo que sou um eterno apaixonado Na intimidade, não tem uma que reclama Na intimidade, satisfeito só nós dois Põe a vasilha na goteira, quem quiser Põe a vasilha na goteira, quem quiser Põe a vasilha na goteira, quem quiser Põe a vasilha na goteira, quem quiser